Apresentação do Armando Zalataca Amém 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 Apresentação do Armando Amém Amém Amém. 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 Vou passar a palavra para a mesa do corpo de Jorge. Não sou do senhor mexido, eu acho porque eu estou sem palavras. Pode prosseguir, por favor? Armando Zanatata Nas audições eu disse a ti que tu tens um dado Eu tinha dito que tu és carismático E começo a ver que prestaste atenção neste detalhe Nós estávamos num outro ambiente A um instante isso deixou de ser um concurso E se tornou num matado de adoração Conseguimos sentir a presença de Deus aqui Por favor, ação E quando nós falávamos com os concorrentes Nós dizíamos que todos vocês têm aqui a oportunidade De apresentar o vosso melhor De dar o vosso melhor E é isso que o Armando fez aqui Tu tens noção da tua voz E sobre explorá-la Naquilo que é o seu limite Mas o mais forte que você tenha o teu carisma Tu consegues Chamar a atenção ao público Foi essas palavras que eu disse aqui outra vez E uma coisa que é particular Tu não vi nos outros É que mesmo adorando Você não fechou os olhos Você esteve com os olhos fitos Aqui na mesa de jurado Isso é importante num concurso Quer dizer que você tinha o domínio da situação Pois embora há sempre um nervosismo Existem sim aspectos que precisam de ser trabalhados Que é controlar o tempo Controlar o tempo Porque há uns instantes Fomos todos e já não conseguimos voltar Porque você nos levou lá Mais tarde, parabéns Foi muito boa a sua apresentação Ainda, eu vou dizer assim Ainda que você não vencer esse concurso Mas você já nos convenceu De que você é um cantor de sucesso E que o teu nome vai longe Deus abençoe E que você é um cantor de sucesso Depois de sair neste grande palco Bom, eu sou um cantor de sucesso Eu sou um cantor de sucesso E isso é um cantor de sucesso Eu costumo falar com meus irmãos Que o concurso do gospel Tem também Tem que fazer uma coisa Para mostrar para as pessoas Que você serve de Deus Amém Porque é diferente O concurso do gospel E o concurso do mundano Você é mundanista Você pode cantar De forma que você pode cantar Mas o concurso do gospel Você tem que cantar Até para entrar no coração Dos pessoas Que estão que fazer E por hoje Eu e o meu são Nós agradecemos Por nos brindar Com belíssima atuação E desejamos Já já Boa sorte E Estaremos aqui À espera dos ingressos Porque nós queremos Te ver nos Grandes palcos De Stangola Não só de Stangola Mas também Como deste mundo Obrigado Obrigado Eu estou aqui Eu estou aqui Sempre aqui Boa sorte